Olá meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sino de notificações porque isso ajuda demais a gente e vamos ao vídeo. Meus amigos, a China agora quer a hegemonia na tecnologia blockchain, mas vamos entender melhor. Em outubro de 2019, o presidente chinês, Xi Jinping, declarou que a tecnologia blockchain é estratégica e de prioridade nacional. Desde então, a China já lançou a sua própria moeda digital, criou uma blockchain nacional chamada BSN e alcançou o domínio mundial no registro de patentes em blockchain. Quando o assunto é blockchain ou criptomoedas, a China tem presença frequente nos noticiários. Em busca da vanguarda em um mercado de fronteiras tecnológicas, a administração chinesa continua divulgando mecanismos de incentivo ao desenvolvimento do setor digital. No mês de julho de 2020, foi um momento decisivo quando o governo da capital de Beijing divulgou um plano para a implementação de tecnologia blockchain em diversas aplicações municipais. Esse plano tem um escopo de dois anos e é denominado de Beijing Blockchain Innovation Development Action Plan. O objetivo principal é que, até meados de 2022, a cidade de Beijing se torne um centro de referência mundial em blockchain. Entre as ações programadas estão aplicações tecnológicas diretas na área de e-commerce, segurança, saúde pública, registros imobiliários, cadeias de suprimentos e pagamentos internacionais. O plano também estabelece a destinação de investimentos para pesquisas em blockchain. Essas pesquisas seriam realizadas em bases especiais localizadas em vários distritos. A proposta busca incentivar a inovação e manter a China à frente dos registros de patente em blockchain. Beijing não está sozinha. Muitas outras cidades e províncias chinesas também já fizeram declarações análogas, indicando a aplicação dessas tecnologias em áreas similares às anunciadas pela capital. Uma das reiterações mais recentes do governo chinês ocorreu na divulgação do 14º Plano de Desenvolvimento Quinquenal da China de 2021 a 2025. O documento funciona como um guia para o desenvolvimento social e crescimento econômico do país, trazendo o termo blockchain pela primeira vez na história. No capítulo que discursa sobre a aceleração do desenvolvimento digital da China, consta a seguinte afirmação. Nós promoveremos e fortaleceremos as indústrias digitais emergentes, como IA, Big Data, tecnologia blockchain, computação em nuvem e segurança de computadores. A declaração retifica o compromisso chinês em sequência ao plano de 2020-2022. O próximo passo será o lançamento de um padrão nacional chinês para a blockchain em 2022. A notícia foi divulgada por Li Ming, diretor do Blockchain Research Office, durante a 5ª competição China Blockchain. A informação é de que o padrão já foi criado e agora tramita em processo de aprovação. Li Ming fez um paralelo justificando a necessidade da criação de um padrão desse tipo. E ele menciona o caso das tecnologias de Wi-Fi, Bluetooth, cuja padronização industrial é o que permite uma conexão generalizada entre os diferentes aparelhos existentes no mercado. Bom pessoal, está mais do que é claro que o conjunto de estratégias adotadas pela China tem como objetivo colocar o país à frente na exportação de tecnologia e de produtos em blockchain com fabricação chinesa. A aposta é de que o mercado blockchain em ascensão alcançará uma importância econômica global significativa ao longo das próximas décadas. De fato, a China já lidera o setor há muitos anos, mesmo com todas as políticas anti-criptomoedas em vigor no país. Entre 2010 e 2017, quando não haviam tantas restrições oficiais, a China concentrava o maior volume mundial de mineradores de criptomoedas, corretoras, usuários, transações diárias em cripto e desenvolvedores de aplicativos descentralizados. Isso fez com que o país funcionasse como um grande laboratório de ensaios e desenvolvimento tecnológico, liderando a produção de propriedade intelectual no setor. Mas mesmo hoje, com o banimento completo das criptomoedas, grande parte dos especialistas e desenvolvedores em blockchain são chineses ou estão associados à China. E o país assume uma posição de incentivo à pesquisa e à inovação, contanto que não ultrapassem os limites e não hajam tokens envolvidos. Uma política similar foi adotada na época do desenvolvimento das tecnologias relacionadas à internet há 20 anos atrás. E ela acabou levando a China a um post de destaque mundial com suas plataformas virtuais, especialmente no que se refere a tecnologias móveis. E dessa forma, pessoal, o tempo é que nos dirá se a China alcançará seus objetivos e passará a dominar esse mercado nos próximos anos.